Zilu muda a data de retorno aos Estados Unidos. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Zilu, todo mundo sabe que Zilu veio ao Brasil para ficar com os filhos de Vanessa enquanto ela estivesse no BPP 24. Só que Marcos foi se envolvendo, se envolvendo e terminou Zilu tendo pouco contato. Na verdade, ela só veio ter agora no final quase na hora que Vanessa estava sendo expulsa do BBB 24. Então, Zilu, pelo que ela veio fazer aqui, era pra ela já estar retornando. Como ela disse que ela está com obras lá nos Estados Unidos, ela está fazendo uma reforma muito grande na casa dela nos Estados Unidos, mas que ela, como mãe, não pôde abandonar Vanessa na situação que ela se encontra agora após essa expulsão do BBB 24. Então, que ela vai se afastar um pouco dos Estados Unidos e se envolver na problemática aqui no Brasil para tentar amenizar o quadro. Ela só vai depois que a coisa tiver o bonde andando nos trilhos. porque até processo com Dado ela tem, porque ela não quer nem imaginar mais Vanessa ao lado de Dado Dolabella. Deixe aí o comentário de vocês.